Cada canto desse país, de diversas organizações, trabalhadores, centrais, sindicais e partidos se colocam as ruas para organizar esse que seja o início de tantas outras mobilizações na rua. Mas Bolsonaro não está sozinho. Aqui no estado de Pernambuco, no dia em que a visa aprovava a vacina, a validade e a emergência da vacina para ser distribuída, Pernambuco anunciava mais de 10 mil votos. O governo de Paulo Câmara, também junto com Bolsonaro, abriu e implementou o Libero Geral. O Libero Geral se soma à tragédia que se abate sobre essa cidade. Mais de 150 mil desempregados, mais da metade da população não tem saneamento. E ainda mais, agora é anunciado o aumento das passagens para precarizar ainda mais a vida da juventude da classe trabalhadora.